Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? E hoje eu vou fazer aqui em casa uma salada que é super refrescante e vim compartilhar com você. É uma salada assim, não é muito básica, que é um pouquinho diferente, né? Nós gostamos aqui em casa da mistura do doce com salgada e do agridoce. Então eu vou estar fazendo aqui uma salada de repolho roxo com maçã verde que fica deliciosa. E agora começa a esquentar, pessoal, aqui pra mim tá esquentando, né? E é aquele tempo, a gente tem que consumir vegetais o tempo todo, mas quando tá os dias mais quentes parece que o organismo da gente perde, a gente não quer coisas muito pesadas, né? Então hoje eu tô fazendo aqui pra acompanhar o franguinho assado e vou compartilhar com vocês. Pra ela eu vou estar usando, ó, eu tenho uma cabeça de repolho pequena, uma cabeça de repolho roxo pequena, tava bem pequena mesmo, gente. Eu já cortei previamente aqui bem fininho. Aliás, deixa eu pegar uma coisa pra te mostrar. Já em outros vídeos eu queria falar sobre isso e acabo que esqueço. Gente, pra cortar repolho, isso aqui é uma faca de queijo, ó, tá? É uma faca de queijo. Pra cortar repolho, pra cortar tomate, pra cortar cebola, pra mim não tem melhor. E eu queria estar compartilhando isso com você. Ela tem uns dentinhos assim, ó, tipo, é tipo um laser assim, sabe? Dentinho. E que pra mim é excelente. Então aqui eu tenho uma cabeça pequena de repolho roxo que eu já fatiei, já piquei fininho aqui, já lavei, já deixei escorrendo. Meia cebola pequena também cortei fina. Eu tenho um pouquinho de uva passa, mas isso é totalmente opcional. Meia maçã verde, porque como a minha quantidade de repolho não é muito grande, e a minha maçã estava muito grande, então coloquei meia maçã verde, que eu cortei assim em lâminas, ó. Cheiro verde, o suco de um limão, embora eu já espremei um pouquinho da outra metade aqui nessa maçã pra ela não oxidar. Sal a gosto. Aqui eu tenho duas colheres de sopa bem generosas de maionese. A mesma quantidade de creme de leite. No entanto, gente, como o creme de leite é mais líquido do que a maionese, você vai medir meio que em quantidade aí, tá? Porque duas colheres de sopa dele não vai dar a mesma quantidade de maionese. Então você vai meio que no olho aí, não tem também que ser exato, né? E o toque especial dessa salada pra mim é o mel. Eu vou estar usando aproximadamente uma colher de sopa de mel. Gente, e não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Só vou misturar tudo isso aqui. Vou pôr tudo aqui e já te mostro. tudo aqui, gente. Só vou misturar bem, passar aqui pra uma outra travessa, né? E venho finalizando aqui com você. Deixa eu só te falar, sabe o que fica muito bom aqui também se você tiver em casa? Castanha. De qualquer jeito, gente. Pode ser a castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Fica maravilhosa. Só vou mexer, transferir aqui pra uma outra travessa e venho finalizar com você. Prontinho, gente. Tá prontinha a nossa salada. Eu já provei. Tá? Uma delícia. Eu recomendo, viu? Só que lógico, né? Você tem que gostar da mistura do doce com salgado aí. Fica muito bom. Com certeza tem muita saúde aqui. E realmente acompanha muito bem aí uma carne assada. Eu vou fazer... E sabe, gente? Você pode colocar até cenoura ralada aqui. Hoje eu não vou colocar porque eu vou fazer um arrozinho com cenoura ali. Então fica muita cenoura, né? Mas a salada tá especial. Pode fazer que vale a pena. Gente, essa foi a dica de hoje. Espero muito que você tenha gostado, que você possa aproveitar. Obrigada por estar aqui e até o próximo.